A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí Ok, eu vou fazer só um branco aqui. Eu vou fazer o que estávamos. Eu vou fazer isso aqui. Entretudo. Eu vou fazer o que estávamos. Eu vou fazer aqui na estrada. Isso. Eu vou fazer o que estávamos. Eu vou fazer isso aqui. eu vou sair de um posto no meu dia o dia o dia o angkiver o que é o 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 a partir de no cantar aqui eu quero mais que eu primeiro o 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 que é isso? O que é isso? Amém, amém. Tchau, tchau. 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 Tchau.